Fala Tiagão, beleza? Tá começando mais um quadro do Timeline aqui no Direção Sobre Rodas. Hoje eu trouxe um conteúdo muito diferenciado pra vocês. É uma menina de 12 anos, apenas 12 anos, que já faz drift. Estamos aqui com a Vale. E aí, Vale? Tudo bom? Onde você tá? Vamos lá, 6 anos de idade, você começou na moto. Aí você foi pro? 10 anos eu fui pro kart. E aí depois com 11, eu fui pro kart. E aonde você fez a escola? Na drift, escola lá com o Márcio Cabeça. Legal, e aí agora você já... Melhor proof de drift. Aí sim. E agora já começou, agora tá todo dia andando no drift, treinando todo dia. Esse ano treinou bastante. Treinei, aproveitei bastante. E você tem vontade de competir? Tenho, mas eu tô com 12 agora, mas só com os 16, você pode começar agora. Com os 16? Então até os 16 tem chão pra você treinar bastante. E vale, eu vou te pedir pra você dar uma voltinha no carro, a gente vai treinar bastante. Ó, e não vamos só falar aqui não, ela vai fazer um 8 aqui, ela vai fazer um drift pra mostrar pra vocês. Com 12 anos já sabe qual é drift. Como todo mundo sabe aí, drift é um esporte novo, é um esporte que tá começando. E a galera hoje, menina, meninos, tem meninos aqui de 14 anos também que fazem drift, né? Olha lá, você deve ser a mais nova do Brasil aí que está começando o drift. Você faz 8 lá pra gente, pra gente ver? Bora? Olha, fechou. E galera, a Valentina vai se preparar agora, vai ligar o carro, vai deixar esquentar um pouquinho e vai fazer o 8 aqui, vai fazer drift, eu vou mostrar pra vocês. E também tem essa moto aqui, eu não falei pra vocês, essa moto é uma H2 Kawasaki. Ela, se eu não me engano, era a segunda moto mais forte do Brasil. Isso é uma paixão do pai dela, que começou com moto, aí ela aprendeu a pilotar moto também e agora tá no carro. E aí, Vale, tá preparada? Sempre. É? Então bora, vamos lá. Valentina, como pode, você não errou uma vez. Uma vez, gostei demais, parabéns. Eu gostei tanto que eu vou querer ir com você aí, tá? Claro, vai. Bora? Ó, estamos preparados já, e aqui ó, pra ver que não é mentira, que é a Vale dirigindo, hein? É eu. Aê, toca aqui. Aí sim, hein? Meu, muito bom. Deu até pra ficar tonto aqui dentro, hein? Rodou bastante. Tá calorzão aqui. Calor, né? Uhum. Galera, tô impressionado como a Vale em pilota. Parabéns. Eu acho que quando você tiver 18 anos, você vai estar, tipo, muito melhor, obviamente, que você vai treinar bastante, né? E vai ser uma das pessoas, com certeza, no Brasil, a ganhar os campeonatos. Quero ver você competindo lá fora onde ir, hein? Ok, vai. Vamos embora? E como que você sente? Você não é uma almofadinha aqui? Amofadinha sempre tem que ter, né? Te ajuda, né? Aham. E agora explica um pouquinho do seu carro, ó. Ele tá aliviado. O que ele precisa pra fazer o drift? Precisa do freio de mão, né? Aham. O freio de mão hidráulico, nesse caso, no caso, né? O volante certo pro drift, né? Que é bom, ajuda. Eu tava me queimando todo aqui e escorregava. Daí, tava em calor. Tava queimando. E aqui a gente tirou um pouco dos bancos, pra ficar mais leve. Aliviou o carro, né? Aham. Ó, tirou tudo. Então ele ficou bem levinho. Ficou. E aí tem o diferencial esse carro aqui também? Isso. Ou é original? É original. Original? Aham. Legal. Legal. Bom demais, hein, Vale? Aí sim. E galera, vocês já viram aí a Vale andando de moto, fazendo muito drift, que ela manja muito mesmo. Ela é muito boa no drift. E agora, o culpado de tudo isso, é o pai dela, que está aqui. Tudo bom? Ótimo. E essa moto aqui, é potente, hein? Quantos cavalos tem? Essa tá com 323 cavalos. 323 cavalos? Na roda ou no motor? 282 na roda. Nossa, é muito forte. É uma moto turbo, pra quem não sabe e tal, galera. Ela é turbo ou ela é supercharger? Supercharger, né? É um turbocharger? É um turbocharger. Legal demais. Você pode ligar pra gente aí? Posso. E aí, galera, o barulho do turbocharger, que legal, que legal. É alto demais. Então, esse foi o quadro do Timeline. Espero que vocês tenham gostado. E aí, Valen, gostou? Muito, 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 muito. Eu gostei bastante. Obrigado, viu? Gostou de estar comigo? Muito, muito mesmo, viu? Queria te agradecer, agradecer seu pai. E muito obrigado. E treinar agora, né? Treinar bastante. E aí, Thiagão, agora com você. Muito obrigado. Valeu. E aí, Thiagão.